E como é que é pessoal? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo e hoje é dia de react aqui no canal mais uma vez, ok? Ainda vamos ter outra no dia 29, porque hoje é dia de mais mergulho profundo, análise oficial do mod carreira do FU24 E no dia 29 vamos ter o primeiro olhar da jogabilidade, que esse também vou estar bastante curioso para trazer Malta, let's go, vou baixar só aqui um bocadinho o som, que eu não sei como é que vai estar, e vamos ver Ok Já temos exemplos em português, por isso logo vai ser mais fácil Ok What the fuck, olhem Olha, olha Ah, brincadeira Ok Ok Vamos ver que o TOO fica empolgado, likezão, já sabem Olhem a nova cena Isto é a Natália, não é? Acho eu O Anthony Davidson, curtam Ok 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 Muito fixe, muito, muito fixe, eu não esperava isto Não esperava, não esperava Não esperava, nada disto, sou sincero Ok Ok Vamos poder distribuir pontos de recurso, ou focar só numa área Ok Ok Terão uma equipe mais motivada Ok Ok Agora vamos ter desafios no desenvolvimento do carro, depois de vista a conversa Vamos ver Vamos ver Uma das novidades da carreira ao piloto São os méritos São feitos a longo prazo, atrelados a cada piloto Ok Vamos, deixa eu só parar isto só um bocadinho Malta, então é assim, por vista do assunto A gente Ou entrar num novo modo de carreira A gente vai ficar, digamos, para trás, não é? Vamos começar tudo do zero E segundo o que eu bem entendi também Nós que não tomamos as devidas atenções ao desenvolvimento do carro Isto pode nos acarretar a problemas no futuro dentro da equipa, não é? E como vocês puderam perceber também Nós vamos poder conversar com outras equipas dentro do paddock da Fórmula 1 Que era o que eu já tinha dito isto Naquele vídeo Naquele vídeo informativo que eu trouxe Que acho que foi há dois dias Onde eu disse Que nós iríamos ter burburinhos dentro do paddock E é o que se vê aqui Nós vamos ter burburinhos dentro do paddock da Fórmula 1 Portanto, vocês estão numa determinada equipa Vamos pôr que vocês estão numa Aston Martin da vida Mas, entretanto, têm bons resultados E chamam a atenção da Red Bull Estão a ver? Da Red Bull O que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que dentro do paddock da Fórmula 1 Vai começar os jornalistas do Anthony Davidson Que está de volta Por vista do assunto Ele está de volta O Schumacher também está Temos muitos pilotos O Jenson Button Tudo isso O que é que eu digo aqui? Nós vamos ter a oportunidade de fazer um modo de carreira Com o Michael Como o Michael Schumacher Como o Jenson Button Pronto Os pilotos lendários Nós vamos ter a oportunidade de correr com eles Ora Fazer um modo de carreira Na pele deles Mas atenção que tem um parênteses Esses pilotos lendários Só estão disponíveis para quem fez a pré-reserva do jogo Ok? Têm até dia 1 de Maio para o fazer E ganham os pilotos lendários Caso contrário Só vão poder fazer um modo de carreira vosso Com o Leclerc Com os pilotos do grid atual da Fórmula 1 Eu já vou Por o vídeo atrás E vou Ver melhor as coisas Estão a ver Estão a ver? O que eu estava a dizer? Você herderá os méritos a seguir com base nisso Estão a ver? O que eu estava a dizer agora O que está aqui? Ok Pronto Perceberam? Estão a ver? Perceberam aqui Volto a parar Mas vocês acho que entenderam aquilo que eu estava a dizer Ora Nós começamos uma temporada como Lewis Hamilton Como ele se oporou no sétimo título mundial O objetivo Como Lewis Hamilton É ganhar o seu oitavo título No caso do Max Verstappen É tentar se manter à frente Porque ele vai começar Como o atual campeão mundial Se vocês fizerem a carreira com o Max Verstappen Ele vai começar com o atual campeão mundial E vai Ou ser campeão novamente Neste caso vai ser tetracampeão Ou no caso Ele pode não ser campeão Acho que vocês não estão a entender O objetivo É vocês fazerem um modo de carreira Com cada piloto que achem que merecem ser campeão Ou não Pronto Ó Estão a ver? À medida que você avança na sua carreira Você ganhará Tal ou tal Associados a um desempenho Com o número de largadas Pontoações Vitórias Hipódios Etc Quanto mais ganha A sua avaliação irá melhorar-te Colocando em uma posição de reconhecimento Pela mídia E pelas equipas rivais Ora Nós vamos ter Muito mais mídia Ora Vamos ter muito mais Jornal À nossa volta Quanto mais resultados Nós teremos E quanto mais pilotos Nós formos Entendem? É mais ou menos o que acontece Na fórmula 1 real Pessoal É mesmo assim O que é que o Demaster está a tentar fazer É colocar este jogo O mais próximo Da fórmula 1 real Ora Nós vamos ter muito mais mídia colada a nós Quanto mais Quanto melhores resultados nós tivermos Tipo o Antonelli Se o Antonelli entrar na fórmula 1 no ano que vem Ou mesmo este ano Visto que o Sargent Pode sair a qualquer momento da Williams Ele pode assumir a vaga na Williams Para se preparar daqui a uns anos para a Mercedes Ele vai ter os olhos todos postos nele Percebem? E o que acontece aqui é exatamente isso Nós vamos com um piloto Seja lá ele qual for E vamos ter todos os olhos colocados em cima de nós Para tentarmos ser Aliás vamos ser o centro das atenções Logo vamos ter Vamos colocar Vamos nos colocar pressão em cima Para nós termos resultado Porque o objetivo É haver resultado da nossa parte Para sermos futuros campeões mundiais Com um destes pilotos que estão aqui Às vezes as corridas são melhores com amizades E estão falando online Carreira dupla Compartilha-se experiência Podemos escolher pilotar com um ídolo da fórmula 1 Olha o Nigel Munsell Ele está aqui presente também Ele parece que está mais novo Ok Ok Eu precisava mesmo de ver isto Que era o que a Codemasters tinha falado E eu quero ver agora aqui com alguma atenção Reparem Aqui é explicado que nós vamos ter A dupla vai receber méritos exclusivos Agora Vim aqui uma parte importante que ele vai falar a seguir Que eu até passei Que foi Contratos secretos Isto é o que é de contratos secretos? Provavelmente estes pilotos que estão aqui Pilotos lendários Vão ter contratos secretos Nós vamos poder contratá-los Imaginem que vocês estão com um piloto qualquer E querem trocá-lo Se calhar É estes contratos secretos Que de nada ele é mandado embora E nós contratamos o outro Digo eu As ofertas secretas de equipas rivais Ok Portanto Não era o que ele estava a dizer Mas sim aquilo que se passou aqui Ora Vamos supor que vocês contratam um Munsell Para uma Ferrari da vida E vai a Red Bull Com uma proposta Mil vezes melhor Que da Ferrari E ele aceita a proposta da Red Bull Porque Até é muito mais Valiosa Em termos de monetários E tudo mais E carro E não sei o que E ele arranca Da Ferrari Para a Red Bull É mais ou menos assim Segundo o que eu estou a perceber Da vossa possível Para mandar bem Ok Vamos ter que no entanto Vamos ter que oferecer Uma proposta Mil vezes melhor Do que a equipa rival Estava a oferecer Isto já houve mais ou menos Uma coisa parecida Acho que foi no Fórmula 1 2020 Que havia propostas Que vocês tinham que mandar Havia sempre algo melhor E que vocês na vossa equipa Tinham que mandar Sempre melhor Um bocadinho acima Para se manterem sempre no topo Percebem? E é mais ou menos o que vai acontecer aqui A única diferença É que é mercado de pilotos Vamos expor que a Red Bull Dá uma de De contratar o Mansell Ou o Schumacher Por sei lá Vou dar aqui um exemplo 20 milhões Que dá Dá-lhe por ano 20 milhões A Ferrari vai Com uma proposta De muito mais Milionária Sei lá De 30 ou 50 milhões Para o Mansell Pronto Só dá um exemplo Percebem? Vocês têm que saber Contornar isso Para que o piloto Que vocês estão a tentar contratar Para ser o vosso segundo piloto Não seja demitido Ora Ou não arranque com a proposta seguinte E vocês percam o dinheiro com isso E depois fiquem na merda Percebem o que eu estou a dizer? Aqui temos carreira de desafio Um novo modo Onde pilotos competem em eventos individuais Pessoal Olhem a cara do Norris Isto Sabe-me o que é que isto me lembra? Sabe-me o que é que Eu vou explicar o que é que O que é que me está a lembrar aqui Os módulos dos pilotos Está-me a lembrar muito É F1 Manager Eu não estou a brincar Agora estou a falar mesmo a sério Está-me a lembrar muito É F1 Manager É F1 Manager Pela forma dos pilotos Serem Porque isto está claro Para mim é Para mim é a cara Poder F1 Manager A maneira com que eles fizeram A modelagem dos pilotos É a cara Poder F1 Manager E o próprio modo em si Lembra-me muito 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 F1 Manager Não estou a brincar Estou a falar mesmo a sério Foi a primeira impressão que eu tive Assim que comecei a ver o trailer E é isso que eu queria dizer Que eu queria falar Neste modo As carreiras de pilotos São mais curtas Você pode ocupar um lugar de piloto E equipa existentes Cada carreira de desafio Apresenta condições E pilotos E circuitos idênticos Em que compete Por pontos de campanha E por uma vaga Ao placar de líderes Ok Para várias semanas A temporada A pessoa com mais pontos Será campeã De arreira Não sei do que As futuras temporadas São decididas Pelo Pelo voto de comunidade Ok Nós aqui vamos ter mão Da comunidade Do jogo Para decidir futuras temporadas É mais ou menos O que eu estou a entender Sim Passei a deixar a sua marca no esporte Como nunca antes Ok pessoal Aqui terminou o trailer Acho que já expliquei tudo o que tinha Para explicar Acho que foi uma boa análise Na minha opinião Só que eu quero voltar aqui atrás Só para ver aqui Há alguns detalhes Referentes Ao 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 jogo Reparem Reparem bem a modelagem dos pilotos É aqui É o que eu queria voltar aqui atrás Para vocês verem aqui uma cena Isto é um pilotos da Fórmula 2 que provavelmente podem ingressar na Fórmula 1 no futuro ano Para isto estar a mostrar a Fórmula desta maneira Pronto Pronto Está aqui a resposta Eu já tive a minha resposta aqui com esta imagem É o seguinte Algo que eu não tinha explicado E ainda bem que eu voltei atrás com isto Nesta imagem que foi Provavelmente nós vamos ter uma opção que é começar na Fórmula 2 E se for assim é algo que eu vou fazer E isso porquê? Porque nós vamos ter a opção de fazer uma Não sei se como era no Fórmula 1 2019 Em que a gente fazia uma Uma mini temporada No Na Fórmula 2 Corríamos duas, três corridas E ingressávamos na Fórmula 1 como piloto No caso aqui é Ir buscar um piloto da Fórmula 2 E pô-lo a correr na Fórmula 1 Algo que já Sim, já era possível nos Fórmulas anteriores Mas estou a falar do 2019 até ao Até este Até ao 23 Mas era algo que já era possível Mas se calhar aqui agora vai ser através de contrato Vai ser em que nós vamos colocar algumas ofertas Ofertas essas com exigências E exigências essas que os pilotos vão ter que ter Para que nós o aceitamos na equipa Ou seja, o nosso colega de equipa Ou seja, é o que eu estou mais ou menos a perceber Mas pronto pessoal A reputação também é algo que vai ser bastante necessário Para nós podermos fazer a nossa A nossa contratação Malta, é aí espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem sabe de deixar aquele mega like Sério que apareceu ali o bino do nada Vamos ficar por aqui antes Obrigado a quem assistiu Estou bastante ansioso Estou com ânsia de graças de gravar a F1 24 Gravar-vos um novo modo de carreira Tenho alguma expectativa até São bastante boas Em relação ao que a malta estava a dizer Eu não sei o que dizer sobre isso Porque ainda não experimentei Obrigado por passares Mas pronto Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Estar aqui também No dia 29 Estarei aqui a apresentar outra vez Para gravar mais um deep dive do F1 24 Então vamos ficar aqui Com isso Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo E fui Tchau